Não me mande embora, eu não sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas quengas e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Não me mande embora, eu não sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas quengas e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua comida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você um bem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você um bem safado pra mim Não me mande embora, eu não sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas quengas e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Sou eu que trabalho e venho lhe buscar Sou eu que trabalho e pago sua comida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você um bem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você um bem safado pra mim Ei! Olha aí Não existe Não existe Ou seja ou seja Não existe Tem remember